Sem fulsa, e do evitores que eu te dar Roda-me, male, mi, mala, male E salve-me, meu seu dia Como se lida, meu anato E me lucharou sem vida Como se lida, meu anato E me lucharou sem vida O que dá-se-vá-dil chumá-tá, a-zá-i-vá-dil siná-o. O que dá-se-vá-dil chumá-tá, a-zá-i-vá-dil siná-o. O que dá-se-vá-dil siná-o. O que dá-se-vá-dil siná-o.